A live já começa com o gênio, o Ibson Carlos. O Ibson já me solta, a live poderia se chamar Zip for Black. Meu Deus, o que não pensamos nisso? Não dá pra alterar aí agora, não? O Ibson é um gênio, o Ibson é um gênio. Boa noite, galera! Boa noite, Brasil! Boa noite, Fran! Boa noite, Brasil! Bye, Nanete, né? O pessoal tá falando que o Nanete emagreceu aí, ficou mais bonito. Eu concordo, eu concordo. Pois é, galera. Hoje eu estou aqui na Zip for Me. Eu viajei, na verdade, eu estava lá no Havaí fazendo a cobertura do evento da Qualcomm, o Snapdragon Summit, inclusive, as minhas muambas aqui da Zip for Me estão na sacolinha do Snapdragon que eu vou mostrar aqui daqui a pouco o que eu comprei nessa Black Friday aqui nos Estados Unidos. E depois, passei aqui pra gente conhecer a Zip for Me. E finalmente, né? Estou conhecendo aqui o espaço que temos hoje. Nessa live, a gente vai fazer um tour pela Zip for Me. Vamos tentar. Atrasou um pouquinho porque a gente estava preparando de última hora. Decisões de última hora. A gente teve essa ideia de fazer um tour, sair andando aqui. Vamos ver se vai dar certo daqui a pouco. E também o estúdio, né, Fran? Exato. O Fran está de estúdio novo aqui. Assim, eu, sinceramente, estou me sentindo em estúdio da Warner, né? Que isso, que isso. O Pimp My Studio aqui saiu além do que eu estava esperando. Eu mostro, ó. Inclusive, hoje teve vídeo desse Osmo Mobile 6, hein? Assistam lá. Olha lá, o novo estúdio do Fran aqui, ó. Olha aí. Transformado aí com a nossa técnica lá do loop infinito, pra ele poder fazer as lives aqui com mais qualidade agora. Olha as luzes como estão chiques ali no teto, ó. Eu relembrei aqui os meus tempos de Macworld Brasil, me escondendo os fios em cima do forro mineral. Ficou muito legal, ó. E a placa da Zip Form aqui, ela está aqui do lado, porque ela está tampando uns furo aí, que depois a gente vai arrumar depois. Mas está aí, ficou bonita. E a do loop infinito é pequenininha, porque era a única que eu tinha pra trazer. A do loop infinito é pequenininha, porque é a única que eu tinha pra trazer nessa viagem. Mas está aí, galera. É isso aí. Muito louco. Se quiser conhecer esse gimbal, tem vídeo aí no canal hoje. E a galera está entrando aí, e nessa live de hoje, pra quem não conhece, deixa eu apresentar o Fran. Muita gente já conhece ele, mas muitas pessoas estão chegando aqui hoje nessa live e não conhecem o Fran. Nosso querido Fran é nada mais, nada menos do que um dos fundadores, ou fundador? Um dos fundadores. Um dos fundadores da Zip Form aí, né? Conta um pouquinho da história aí, Fran, pra gente começar. Bom, a história é longa, eu vou tentar fazê-la... 140 segundos. Senão a Elon Musk vai te quicar. Beleza. Bom, a Zip Form aí, ela foi um projeto de faculdade. Bom, eu vim pros Estados Unidos pra fazer um curso de administração de empresas, e nesse curso de administração de empresas, eu precisei apresentar um projeto de negócio, e foi aonde nasceu a Zip Form aí, pra falar a verdade, né? E o projeto foi bem, assim, os professores adoraram, né? A bancada do TCC adorou. Falou, cara, você tem que colocar o projeto pra rodar. E foi aonde eu fiz o convite pro meu sócio, o Gil, né? Que inclusive tá aí nos acompanhando. Tá nos assistindo direto do Brasil, né? Exato. E foi assim que surgiu a Zip Form aí. Maravilha. Então tá aí, a história é resumida. E o Fran é o patrão. Então, quando a gente faz algum vídeo em parceria com a Zip Form aí, que a gente consegue algum produto dos Estados Unidos, é com ele que eu falo. Ele que eu mando mensagem, aí peço lá, negocio, aí vamos fazer e tal, aí ele manda pra gente os produtos pra gente poder fazer esses testes. É difícil falar, não, cara, o conteúdo dos caras é animal, né? Pô, que isso. Não tem nem minhas palmas aqui hoje. Tô com o setup limitado aqui na sonoplastia. Mas, então hoje, galera, a gente vai comentar um pouco sobre a Black Friday aqui dos Estados Unidos. Porque Black Friday no Brasil, a gente sabe que é... É muito metade do dobro, né? É, tem lá os seus achados, né? Mas no grande geral é a metade do dobro mesmo. Mas aqui é muito barato as coisas. Então, eu mostrei aqui pra vocês agora o estúdio aqui do Fran. Ele não tinha essa... Eita, nós. Ele não tinha essas duas TVs que estão aqui do lado. Põe aí, teijada, na tela. Essas duas TVs aqui ele comprou no Walmart, né? Tanto essa daqui quanto aquela ali. Ele comprou e pagou quanto nessas duas TVs? 330 dólares nas duas. 330 dólares nas duas. É impressionante, é. Na Black Friday, né? É, é. A moção de Black Friday. É muito louco. Não, aqui, quando você tá aqui, cara, se você não se controla, você deixa seu salário do ano todo na Black Friday. A gente vai mostrar muita coisa aqui, né? Eu acho que o intuito dessa live é mostrar, né? Aqueles vídeos da turma se derrubando pra entrar na Best Buy no Walmart. É real. É real. É real. Assim, antes da pandemia rolava toda a Black Friday. Depois da pandemia, acabou isso daí, né? Depois da pandemia, acho que os varejistas aprenderam a fazer Black Friday. E agora eles dividem, né? Tipo, o Walmart, por exemplo. Eles não fazem mais tudo na Black Friday. A Black Friday deles agora se estende ao longo do mês de novembro inteiro. E todos os outros estão fazendo a mesma coisa. A Best Buy. Inclusive, nós fomos na Best Buy, você viu, né? Já tem Black Friday lá. Sim, já tá rolando. Júnior da NET mandou um comentário aí. O Will não vai esquecer a minha pelúcia, hein? Olha aí. Eu já tinha esquecido? Ele já, eu também já tinha. Você também já tinha, né? Nessa correria que tá essa semana aqui. Mas olha aí, ele que deve estar, provavelmente está num avião a caminho do Qatar. É verdade. É, ele vai assistir alguns jogos da Copa lá. Olha. Na NET é aventureiro. Júnior da NET é aventureiro. Depois do 2x1 da Arábia Saudita hoje, eu acho que dá Brasil nessa Copa. Eu não sei. Você tá no avião, na NET? É que no avião, eu podia tentar, né? Fazer uma chamada com ele no avião, se ele estiver dentro do avião. Será que rola? Internet de avião. Me fala aí, na NET. Me chama aqui no... Internet de avião, geralmente. Me chama no Telegram aí, que se tiver algum princípio de conexão, a gente tenta botar você aqui ao vivo. Ah, mas eu, na NET, só pra, né, que as coisas fiquem bem claras, o pessoal tá falando aí que foi um upgrade, né? Mas eu tenho a ZipFarm, eu tenho que trabalhar aqui, cara. Não vou aceitar o convite. Ai, cara.